Preço-me que nem siga. Olá malta, espero que esteja tudo bem com vocês desse lado. Bem, hoje vou ter aqui a experiência de poder fazer o unboxing em testes em dois teclados premium. Estou a falar aqui da parceria entre a Ducky e a Varmilo, teclados com tamanho de 105%, teclas em plástico PBT, portanto, alta qualidade de construção e experiência na escrita e no toque, mas acima de tudo layout em português. Portanto, vamos a passar ao unboxing para vos mostrar o que está dentro destas caixinhas super banais. Bora lá, pessoal. Como é habitual, nada de x-zap, não é? Bem, aqui está ele. Pessoal, temos então aqui dois teclados, especificamente o My Moonlight com switch MX Red e o My Pro com versão ou com switch MX Brown. E vou deixar esta versão branquinha para o último, pois é, sem dúvida alguma, a minha favorita. Bem, unboxing então da versão Moonlight. My Pro, ok. Uma caixa, por caso, bastante bonita. Vou já retirar aqui o plástico. Ok. Portanto, o nosso teclado, de seguida. Temos então a peça, o puller, para retirarmos as nossas teclas. Cabo Type-C, presumo, exatamente USB para Type-C e um adaptador para, diretamente para ligação de Type-C. Portanto, Type-C para o nosso teclado e podemos adaptar para ligar diretamente ao outro porto Type-C do nosso PC. Muito bem. E, de seguida, o nosso pequeno teclado. Portanto, isto aqui pode ficar já de par também. Levezinho. soltar aqui este pequeno plástico. Sem estragar muito, como é claro. Porquê que eu falei? Uh, uau. Ei. Digam que o disserem, teclados com teclas PBT é outra experiência. O próprio som, o próprio toque no teclado é completamente diferente. E quem diz que comprar um teclado mecânico não é, ou é a mesma coisa que um teclado membrana, lamento, mas não experimentaram algo como isto. Esta aqui é a versão então, Moonlight. Temos aqui, três tons de cores. Cisa claro, cinza escuro e este azul clarinho. Esta versão, temos os logos nas teclas Windows. Mesmo do Windows, ok? De resto, é um teclado 65%, não temos a secção numérica, nem temos a fila de teclas F. Elas vão se encontrar como atalho da tecla FN para as teclas numéricas. Na parte traseira encontramos a única porta, a única conexão aqui, que é Type-C, em que eu gostava que fosse mais deste lado, pois num setup, a não ser que tenhamos apenas aqui o rádio sem fios, este cabo poderá fazer este caminho, pode ser um bocado estranho, ou então fica diretamente no centro da nossa secretária, mas este cada um tem o seu gosto, como é claro. Ou então fazem um furo no centro da secretária e está resolvido o problema. Portanto, vamos usar aqui esta pecinha para vermos o nosso switch. Red. O que não parece red. Acreditem que este tipo de plástico dá uma sensação completamente diferente, e uma experiência diferente, mesmo sendo um switch que estou totalmente habituado a trabalhar diariamente. Ok, então aqui o ideal é ligarmos... ou não? Vamos passar então primeiro ao unboxing da versão Pro, branca, e depois fazemos a ligação dos teclados para vermos também como é que fica os LEDs em cada um deles, e claro, a experiência sonora, vou tentar pelo menos passar para vocês como é que é escrever num teclado como estes Maya. Vamos a passar então para a versão Pro, bora lá pessoal. Bem, eu estou a arranjar a lenha para me queimar, pois eu vou te colar isto para casa. Bem pessoal, aqui é a versão Pro. Contámos a mesma, com a pecita, o puller, ok? Desta vez, uma cor diferente. Mais uma tecla extra do Caps Lock. Isto porque, e foi algo que não expliquei há pouco, esta tecla extra possui uma pequena saída de luz para poderem perceber se o Caps Lock está ou não ligado, pois estas teclas não emitem luz através das mesmas, ok? Uma vez mais, cabo neste caso branquinho, Type-A para Type-C, e também adaptador de Type-A para Type-C. Porque, e ao bocado também não estava sequer a pensar nisto, estes portáteis, estes teclados, estão direcionados para o portáteis sim, agora sim, de Mac, e eles não vão ter, com certeza, a ligação Type-A. Portanto, é o que faz sentido este acessório. E aqui no interior temos esta lindíssima versão. É! É! Não posso. Porquê que eu decidi fazer isto? Será que não vou estragar este plástico agora? Eu sei, eu tenho uma panca com este teclados brancos, mas isto é lindíssimo. Tem que admitir, certo? Esta é a versão em que contamos com a arte nas teclas mais direcionada para a Mac, para a Apple, apesar de que na versão Moonlight também temos, mas de forma mais escondida. E aqui, exatamente, aqui é a mesma coisa. Na parte inferior da tecla, temos informação da tecla Windows, neste caso. muito giro, uma vez mais, o mesmo tamanho, ok? 65%, não temos a mesma fila de teclas F, ligação traseira no mesmo local, Type-C, mas desta vez, com um switch MX Brown. MX Brown, por norma, é uma tecla ou um switch mais clicky. Ou estou a tentar tirar sem o pula. Estava só a verificar se é mesmo Brown. Bem, uma tecla mais pesada. e sente-se mais mola ao pressionarem a tecla. Parece uma sensação mais coesa a escreverem. Por ser mais pesado. Não sei bem explicar a sensação. Aqui na versão Red é mais solta a tecla. Podem escrever mais rápido que no MX Brown. Porém, é uma questão apenas de hábito diário. Na nível de som, são bem diferentes. Como vocês iam esperar, como é claro. Bem, agora sim, vamos ligar os dois ao PC. E vamos verificar como é que fica aqui o efeito de LED. E aproveitamos esse mesmo ponto para testarmos, ou para vos demonstrar, o tipo de som e experiência dos teclados. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Assim terminamos mais um já longo vídeo aqui no canal. foi a apresentação dos teclados premium, o Maya Pro e o Maya Pro Moonlight. E eles estão disponíveis no nosso site, que é claro, PCDiga.com. Muito obrigado por estares desse lado. E como sempre, estou a pedir para deixar aquele enorme gosto ou então não gosto. Partilha. Participa. E como eventual, vemos na próxima pessoal. Até lá. Protejam-se. E fiquem bem.